Presta muita atenção que pra esse negócio funcionar você não pode pensar. Eu faço a pergunta, você me responde e tá tudo certo. Se eu paro e pergunto pra você nesse exato momento, quais são as suas qualidades? No que que você é fo... 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 fodástica ou fodástico, Júlia? Segura o palavrão. No que você é muito bom? No que que você é muito boa? O que que você me responderia agora? Não pensa. Se você ainda não me conhece, que bom que me conheceu hoje, porque você tá perdendo conteúdos super legais. Tô me achando hoje. Ai, tô mesmo. O papo é sério. Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da MetaClara. E nesse canal, compartilho com você muitos conteúdos que vão te ajudar a alcançar resultados incríveis na sua vida. Com exercícios simples que vão do seu corpo à sua mente. Nesse quadro, Júlia e coach, você aprende estratégias de como você pode acelerar os seus resultados, como você pode alcançar seus objetivos, realizar seus sonhos e viver uma vida com muito mais propósito e realização. Bom demais. Fala sério. Esse vídeo de hoje, ele é rápido, porém muito reflexivo. E eu convido você a fazer esse exercício nesse momento agora, porque realmente ele vai mudar a sua maneira de pensar com relação a você mesmo. Muitas vezes a gente é um tanto quanto cruel com a gente, né? E uma boa pergunta é, você seria o seu melhor amigo? Você se trataria dessa maneira se você fosse o seu melhor amigo? Então, talvez esteja na hora de você ver como você está se tratando. Quando a gente fala em qualidades, a gente já pensa assim, ai, se eu ficar falando das minhas qualidades, eu vou estar me achando. Por quê? Porque talvez é isso que você pensa quando as pessoas têm muitas qualidades. Se acha tão bom nisso, coitada, tá se achando. E não é nada disso. Precisamos sim ter nossas qualidades e mais do que ter as qualidades, saber quais são as qualidades que a gente tem. Saber das nossas qualidades faz com que a gente possa contribuir muito mais com o meio que a gente vive. A gente pode cada vez mais viver o nosso propósito. Quando a gente sabe de fato no que a gente é bom de verdade, a gente consegue otimizar isso, a gente consegue expandir isso. O fato de você não saber quais são as suas qualidades faz você agir como grande parte das pessoas agem. Você fica com a sua visão limitada e aí você simplesmente faz o que os outros fazem. Vai lá, estuda, faz faculdade, casa, tem filho, blá, 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 blá. E você nem pensa em nenhum momento em sair para um outro caminho. Não que isso seja errado. É muito bom a gente ir progredindo em todas as etapas da nossa vida. Mas às vezes a gente está insatisfeito fazendo alguma coisa. Vai pro trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa. E quando você entende das suas qualidades, aquilo que você faz muito bem, você começa a viver o seu propósito de vida. Porque aquilo que é bom, aquilo que você é bom, é aquilo que você talvez nasceu pra fazer. Ah, Júlia, eu cozinho muito bem, amo estar na cozinha. Então vai lá, meu bem, cozinha. Júlia, eu sou uma excelente dona de casa e amo cuidar da minha casa. Tá tudo bem. Nossa, eu sou muito comunicativa, gosto de me comunicar, mas trabalho num escritório que eu não falo com ninguém. E essas pessoas vão se sentindo até abafadas, sabe? Elas... tem algo que falta. Então, saber quais são as suas qualidades é o primeiro passo pra que você comece a viver uma vida com mais propósito. E agora eu quero que a gente faça um exercício aqui. Escreve aqui embaixo pra mim. Você sabe quais são as suas qualidades? Se for pra listar elas, você sabe quais são? Se for pensar em defeitos, você lista mais facilmente os seus defeitos do que as suas qualidades? E eu quero muito que você escreva sobre isso aqui embaixo nesse vídeo. Porque sobre qualidades, poucas pessoas falam. Muitas das vezes, vem as suas qualidades, mas você ainda não consegue enxergá-las. E aí, tá conseguindo enxergar? Escreve pra mim aqui embaixo que eu quero ver. Bota atitude nisso aí, hein? Quero te conhecer melhor pelas suas qualidades. Quero ver sua mensagem aqui embaixo. Gostou desse vídeo? Por favor, dá um like nele, gente. Se inscreve nesse canal. Vamos ajudar a Júria a expandir esse canal. Conseguir impactar muito mais pessoas através dessas mensagens positivas. Tudo que é bom merece ser compartilhado. Aciona o sino aqui do canal, porque sempre que entra um vídeo novo, você será avisado. Beijo grande. Nos vemos no próximo vídeo. E quero saber de todas as suas qualidades. Tchau, tchau. Tchau.